A Anvisa suspendeu a venda de um dos lotes do xarope Bronxol, usado para o combate de doenças respiratórias. A decisão veio depois que frascos destinados para o uso em adultos foram rotulados com a apresentação infantil. Todas as informações e os detalhes sobre o lote suspenso estão no site da Anvisa.